Eita, seu doidão! 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 É a União dos Faixa Preta, fô! Tu lança só pra poder te comer! No baile da Arábia, tu merece cavucado pela tropa do Neymar! É só pitbull de raça! No baile da Arábia, tu merece cavucado pela tropa do Neymar! Tropa do Neymar! Tropa do Neymar! É só pitbull de raça! Neymar! 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 Vai, mano! Vai, mano! Vai, mano! Neymar! Entopece ela de lanço! Vai, mano! Vai, mano! Neymar! Entopece ela de lanço! Vai, mano! Neymar! Entopece ela de lanço! Vai, mano! Neymar! Entopece ela de lanço! Vai, mano! No baile, no baile da Arábia, tu merece cavucado Pela tropa do Neymar É só pitbull de raça No baile, no baile da Arábia, tu merece cavucado Pela tropa do Neymar É só pitbull de raça